Vamos falar de saúde agora? Pessoal, a saúde dos olhos. A gente tá no fim do mês, que é de prevenção ao glaucoma, uma doença silenciosa que afeta a visão e que pode ser irreversível. Tem um shopping aqui em Salvador que tá fazendo uma campanha até o dia 7 de junho, hein? Exame oftalmológico de graça. A Lara já traz os detalhes pra gente, né, Lara? Isso mesmo, Silvana. Cerca de um milhão de brasileiros são afetados pelo glaucoma, segundo dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Como você falou, é uma doença silenciosa que muitas vezes o paciente não percebe que está com glaucoma e pode levar até a perda da visão. Vou conversar agora com o Ricardo Leite, que é oftalmologista. A gente vai falar sobre essa campanha que tá sendo realizada, doutor, até o próximo dia 7 de junho, onde a população vai ter acesso a exames gratuitos, entre eles, pra verificar o diagnóstico de glaucoma. Não é isso? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Os pacientes vão chegar aqui, vão ser aferida a pressão intraocular, com aparelho portátil, e exame de fundo de olho, que será uma triagem. Então, esses pacientes que tiverem suspeita de aumento de pressão ocular ou aumento da escavação do nervo óptico, serão sugeridos uma consulta com o oftalmologista pra confirmação diagnóstica. São exames rápidos, doutor? Como é que esses exames são feitos? Tenta explicar pra gente de uma maneira simples. Esses exames são bem rápidos, porque são feitos com aparelhos portáteis, não existe nenhum tipo de necessidade de anestésico, você tira uma fotografia do seu nervo óptico, então não existe contato com o olho, então isso é bem rápido. Doutor, vale ressaltar, como Silvana lembrou também no estúdio, que é uma doença silenciosa, né? Um milhão de pessoas no Brasil são portadoras do glaucoma, muitas vezes é uma doença que a pessoa não percebe que tem até que ela faça esse exame. Então, a importância de ir ao oftalmologista pra que seja feito esse diagnóstico precoce. É, exatamente. O olho, a partir de 40 anos de idade, ele começa a falhar em alguns sistemas. E um deles é o sistema de pressão. Então, a pressão do olho começa a subir de forma lenta e o olho vai se ajustando. Então, a pessoa não sente esse aumento da pressão. Porque é muito lento. Então, esse aumento da pressão do olho começa a causar dano no nervo óptico. Isso de forma progressiva e irreversível, porque é um tecido neurológico. Então, se você não detecta isso de forma rápida e precoce, você termina causando uma lesão que não tem como resolver. Então, assim, quanto mais cedo você detectar a pressão alta, melhor. Então, a orientação, doutor, é que realmente essas pessoas façam exames preventivos como esses que estão sendo oferecidos aqui nesse espaço? Exatamente. A gente orienta cada ano, né, as pessoas medirem a pressão intraocular, mesmo sem sentir nada, porque é comum as pessoas procurarem oftalmologista para óculos ou quando está sentindo alguma coisa nos olhos. Então, assim, mesmo que você não tenha nada de sintoma, é importante que você vá pelo menos uma vez ao ano para que meça a pressão do olho. Só isso. E faça esse diagnóstico de maneira correta, né? Ricardo Leite, oftalmologista, falando para a gente sobre essa campanha que está sendo oferecida por um shopping de Salvador em parceria com a clínica até o próximo dia 7 de junho. É com você, Silvana. Tá joia, então, Lara. Está dado o recado aí, serviço de graça para a saúde dos olhos até o dia 7. Tchau.